Um conto despreocupado, uma montanha-russa de identidades erradas e de vingança perversa. A opereita Die Fledermaus, O Morcego, de Johann Strauss, encanta a ópera alemã de Berlim. A produção sumituosa é encenada pelo lendário tenor Rolando Villassonne. A música nesta peça é simplesmente fantástica. A energia, os ritmos da música são realmente contagiosos. Faz os nossos corações começarem a dançar. O tempo que é necessário no Morcego, quer musicalmente, quer no palco, o facto de as personagens terem de ser levadas a sério, torna para mim esta opereita a rainha da ópera. Tomás Blondel e a enérgica soprano Annette Dash integram o mundo vertiginoso da alta sociedade de Gabriel von Eisenstein e Rosalinde, que está determinada a ensinar ao marido mulherengo uma lição. Os temas que se abordam continuam atuais. Os arquétipos retratados em palco continuam a dizer-nos algo e também o dirão no futuro. Nesse sentido, o Morcego para sempre e a encenação passa por uma viagem no tempo. A viagem começa no século XIX e depois prossegue com uma festa num bunker na comunista Berlim-Leste rumo ao espaço futuro incerto. As personagens também passam por uma viagem. Cada papel é uma luta, uma revolta. A revolta do que pensam que devem fazer ou que querem fazer. A Rosalinde, que Rolando criou para esta encenação, é desde o princípio uma pessoa com diferentes caras. É sempre assim. Isto é Rolando. É o que queria de mim. É alguém que vê completamente a pessoa que tem à frente e sente a fisicalidade. Como pode ser cómico e encoraja-nos, cria um espaço seguro. Também nos sentimos valorizados. Penso que criámos isto juntos e ele tem uma fantasia incrível. A estreia é um sentimento especial para um diretor de palco porque apreciamos a visualização. Sentimos-nos felizes e existe um pouco de nostalgia porque estamos a partir e temos a dizer adeus. E agora estamos vivendo, não? E temos que dizer adeus. Amém! 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 Amém!